Vamos lá. Tá noche. Ó, comei aí. Dá um zoom. É, eu vou ter que botar essa da beca sem ser sua vida. Ô, meu, fazia de quantos zoom? Não, não faz isso aí, cara, tá louco? Eu não queria que eu tinha mesmo. Olha ali, fazia e tá trabalhando aí. Ah, moleque. Nunca trabalha, quando o cara vai filmar, ele começa. Dá licença. Mas tá filmando com o sol? Claro. Ô, meu, tá vendo essa câmera que vem? Tá. É essa aí que a gente trouxe, só que de 80GB. Sabe, até como vira essa aí? 1,16GB, 2,5. Tá, mas tu trouxe com HD? HD de 80GB. Tá, mas aqui é sem HD. Ó, não. Com HD...